Fala aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal 7 Extreme Gamer e hoje, de novo, a gente está com a presença aqui do nosso amigo Celso Knife, do canal Celso Knife lá, então o canal vai estar na descrição do vídeo. E o lance é o seguinte galera, a gente tomou um prejuízo danado no último jogo, o Celso aí foi testemunha disso, no qual nós fomos furtados, roubaram nosso Nike, nosso tablet, levaram tudo. O Alex, então agora a gente está aqui tentando fazer uma missão impossível, porque aquela cidade que a gente invadiu no vídeo anterior foi Smallville. É uma cidade assim, muito vista, para os caras armarem Tokaia. Então a gente está decidindo fazer uma missão impossível aqui, opa, bate não, uma missão impossível aqui nessa base militar infestada a dissolver. Vamos ver aí com a tática do nosso amigo Celso, que ele é o cara da tática aqui no jogo. A gente vai invadir por onde, brother? E a gente estava deitadinho para não tomar pipoco. Cara, na verdade, eu sou outro iniciante, nós somos dois recrutas, né? Fomos mortos na última vez por um cara que estava escondido atrás da árvore, porque simplesmente podem ser dois recrutas mesmo, andando no caminho, pulando e cantando e arrotando alto e babando grosso e começando, né? Já pensou? A marmita fazendo o maior barulho. É, caneca fazendo o maior barulho, batendo a mochila. Aí acontece o seguinte, as bases militares são os piores lugares, são os lugares que tem mais zumbi, cara. Mas, em compensação, são os lugares que você encontra as melhores armas. Mas, bem, vamos ver se a gente não acaba morrendo para zumbi, né? Celso, agora é o seguinte, cara, eu estou achando melhor que a gente ir lá pela aquela direita ali, onde tem aquele galpão ali de avião. Vamos lá, vamos lá. Parece que ali aquela parte ali está mais vazia assim de zumbi, cara. Então, então foi o seguinte, vamos, a gente vai meio separado, vamos cometer o erro da última vez. É, a gente ficou andando igual duas bonequinhas de mão dada, assim, no bosque. Aí o cara foi e pegou a gente de boa. É. O cara deu um tiro dos tombos. É. Ele colocou a gente em fila e deu só um tiro, né? Caraca, roubaram muita coisa. É, enquanto tu vai atravessando aí, eu vou ficar abaixado aqui, ver se tem alguém. Acho que aqui na frente tem um zumbi. A gente acho que a gente vai tentar eliminar ele para não... Para não dar trabalho depois. Ele está rezando o Pai Nosso ali no chão, olha lá, uma ave maria. Aquele ali é muçulmano mesmo, olha lá. Só um detalhe ali na frente, como tu pode ver, tem um monte, que eles ficam jogados no chão, pô. Olha só, cara, é muito ali jogado no chão, mano. Pronto, eu derrubei um aqui. Vou pegar mais... Caraca, mano. Pô, tu tá com a pá, mano. Vai ter raqueia, hein? Pô, que ignorância, mano. Tu tá com o que? Com um porrito da polícia, né? É, esse aqui é... Pô, esse daí é anti-manifestante aí na parada. Caraca, vou usar isso aqui, mano. Tentar subir logo aqui? Não, aí não tem muita coisa, não. Aí para cima, eu vim por aí. Cara, não vai por aí, cara, que aí tá infestado. Tá cheio ali no chão. E aquele observatório lá? Será que tem alguma coisa lá? Observatório? É, do lado esquerdo. O problema é subir lá, né? Tipo assim, vindo dois a três zumbis, dá para a gente pegar. Pera aí, só um instante. O quê? Hoje é dois, vou lá. Vou levar ele lá fora. Vamos nessa. Tem um do lado de dentro. Ih, cara, eu me esqueci. Eu tinha um negócio lá. É tipo uma tesoura, porra. Que acho que é justamente para cortar essas terras. Para cortar, né? É. Acho que o cara nem vem para cá. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Caraca. Do lado esquerdo. A gente tem que atrair esses dois aqui primeiro. O negócio é começar a bater e o outro vier correndo lá. É. Por isso que a gente tem que chamar a atenção de um primeiro. Pronto, não veio. Já veio o outro. Pô, eles estão todos de colete, cara. Estou de colete. Bora, meu animal. Vem cá. A gente está fazendo estratégia boazinha, bonitinha. Eu tenho que ajudar no sofrimento também. Cuidado para a gente não se acertar, né? Ah, tem essa também, cara. Tem, pô. Agora, agora eu vou pegar esse aqui. Vem, vem, socorro. Vem. É tomar paulada na cabeça. Fuxifrudo, rapaz. É melhor ser zumbido que socorro. É desumbir para caralho aqui, mano. A gente está limpando bem. Agora, dois, um para cada ali. E tem uma agachada ali, ó. Aonde? Na esquerda ou direita? Olha lá, olha lá, no canto lá. O paredão lá. Ah, beleza. Ele lá está caído. Está vindo, está vindo. Está vindo dois para cima de você. Caralho. Calma aí, calma aí que eu vou pegar um aqui. Pronto, peguei. O negócio é não deixar juntar, entendeu? É. Olha, caiu uma grana aí. Vou pegar aquele ali, ó. Pronto, 39 dólares, cara. Já está dando mais grana do que o YouTube no mês todo. Só pasada na cara, mano. Agora a gente está indo bem, cara. Vou tentar por aqui. O negócio é o seguinte, galera. Se você deixar a Geralt te ver, ferrou, mano. É. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar mandar o convite para os caras que estão na sala. Para ver se eles informam a localização deles. Ah, beleza. Mas eu acho que eles não vão aceitar, não. E acho que eles não vão vir para cá, não, cara. Eu vou pegar meu dinheiro, hein. O próximo que cair é seu, cara. Não, pode pegar. O negócio, eu me preocupo mais é com comida e água. Ah, tem um aqui. Vou chamar ele aqui. Vem, 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 vem. Tem um outro ali. Vou chamar ele, vem cá. Isso. Eu vou pegar o cara no chão. Pode pegar, pode pegar. Fala lá, vem aí. Tua frente aí. Cuidado. O que é a Tumfa, rapaz? Qual o nome dessa arma aqui? Não esqueci o nome dessa bosta. Cara, tinha um negócio para pegar aqui. Não vi mais, sumiu. Cara, a gente não achou praticamente nada até agora. De valor. É, porque acho que a coisa está aqui para dentro. Galpão, tá tranquilo, cara. Galpão, tá tranquilo aí? Tá. Vamos tentar entrar aí. Achei um. Um, aquele Freddy. Cara, não tem nada aqui, mano. Não tem nada, é por isso que os caras não vêm pra cá Não, deve ter alguma coisa, não é possível É porque esse aqui é o galpão Tá ouvindo aí Esse grito não, né? Tô ouvindo Caraca, tá vazio aqui Nem comida, nem água, nem nada Porra Ainda bem que eu tô sendo um golinho d'água, cara Deixa eu ver aqui em cima Nada Ainda bem que você sai fora, zumbi Aqui, vem cá, filho da puta Foi te mentir É porque a minha macha, acho que chama mais atenção Não é possível É, coa, joga essa macha fora Os caras vêm de longe Aquela lanterninha, quando tu acende também É uma lanterninha que tu Não tem mais nada aqui nesse carro de caminhão, não Tem não Vamos continuar É porque na verdade a gente não entrou na base em si, legal, não É Vamos cá Vamos fazer uma limpa É legal a gente ter esse trabalho todo Chegar dois filhos da mãe e roubar a gente lá na frente Meu Deus Mataroso está no chão aqui, com certeza ele vai se levar na... José A minha chapa Mataroso está no chão aqui O bicho guarda a porrada pra caraca, parece até o Roy Nelson. Porra, queixo duro. Nada, maluco. Essa base não tem nada. Será? Eu não acredito nisso. Se tiver ali dentro, essa base está com cara de abandonada mesmo. Tem umas que estão mais... Olha lá. Não tem nada, cara. Espera a gente sair fora. Olha que a gente já está aqui pra executar o trabalho. Dada aí pra não bater um no outro. O zumbi aqui. Ih cara, dois aqui. Sai fora. Vem pra cá, vem pra cá. Um monte caído no chão aqui ó. Um monte caído no chão ó. Nem pisar nesse mato aqui. Puta que pariu, mané. Aí mané, vaza. Vaza, vaza, vaza que não vai dar pra enfrentar não, mano. Cortei. Não, quando levantou, levantou um monte, cara. Levantou um monte, mano. Porra, que chame, cara. Sobe pra piada que ele não voou na rocha, não. Caralho, mano. Cortei. 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 Porra, não. Quando eu bati no meio do mato assim, cara. Levantou assim uns quinze logo de uma vez. Cortei. Cortei. É isso que eu te falei, pô. As bases são os piores lugares que tem aí. Caraca, mano. Eu nem vou olhar pra trás, eu tô ouvindo barulho, cara. Esses aí já pararam de perseguir. Nossa aí fora, vamo pra Esmalville.